Mais uma vez estamos vendo uma pesquisa em que, nesse momento, apresenta e diz essa pesquisa o crescimento do atual governo do profeta da ignorância, Jair Bolsonaro. Nós temos que parar para pensar, porque a pesquisa é que nem nuvem, a cada hora está numa localidade. Isso aí é fruto principalmente do Bolsa Emergencial. É claro que nós temos uma camada imensa de brasileiros desempregados, da economia informal, que durante a pandemia não puderam trabalhar. E quando o Congresso Nacional, e não Bolsonaro, aprovou os 600 reais, isso serviu de alento para essas dezenas, milhares, milhões de pessoas e famílias, porque passou a ser a única renda. Com uma informação que chega a essa população, não é que a Câmara, o Congresso aprovou, porque, na verdade, o que o Bolsonaro cria era um auxílio emergencial de 200 reais. Na verdade, ele cria por três meses e tem que se fazer justiça. O Congresso passou para 600 reais e o Congresso fez com que prorrogasse esse auxílio emergencial. Então, essa pesquisa é fruto da carência do povo brasileiro. É fruto de uma política de assistência necessária pela pandemia e pela miséria que o povo brasileiro está passando agora. Mas o nosso papel não é culpar a população, o povo carente, por isso. E sim, cada vez mais, trabalhar na sua informação, no seu esclarecimento. Estamos batendo aí 105 mil vítimas fatais do coronavírus. 105 mil pessoas morreram por causa dessa pandemia. E a principal responsabilidade disso é da irresponsabilidade do profeta da ignorância, Jair Bolsonaro. É importante saber que há meses estamos com o ministro da Saúde interino. O general que está lá, ocupando a função do ministro da Saúde, durante o auge da pandemia, sem ter solidariedade, sem decretar luto, sem sequer dizer meus pêsames. É bom dizer à sociedade que nós estamos com o maior índice de desemprego na história do Brasil. E na doina, não adianta só justificar dizendo que é por causa da pandemia. Já estava ruim antes. Expiorou muito, é óbvio, com a pandemia. É bom dizer para a sociedade e para a população que esse governo não tem rumo, não sabe para onde vai. E mais uma vez, quer entregar o patrimônio público que é de todos nós, quer privatizar o Banco do Brasil, quer privatizar setores estratégicos da área de minério, o marco reculatório da energia para privatizar a água que é fonte da vida. É claro que a população fica preocupada com o seu dia a dia, com o seu prato de comida, com a sua sobrevivência. Mas às vezes, querendo só pensar no hoje, a gente não vive o amanhã. Então, nossa palavra é de alerta, de tranquilidade e de dureza. Nós não vamos aceitar que esse governo, o governo do ódio, um governo que não tem coragem de enfrentar os verdadeiros problemas da sociedade brasileira, continue enganando o povo brasileiro. Nosso papel como partido político é estarecer, informar e fazer da informação e da educação um instrumento libertário do povo brasileiro.